Começa agora o BT Cast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cast, o de número 469. Eu sou o Rodrigo Bibo e, gente, o João Ferreira de Almeida se atualizou. Tá na hora de atualizar aí também, hein? Brincadeira, não foi o João Ferreira que atualizou, mas a Almeida foi atualizada. E, graças a Deus, pela NAA, porque chega de mesóclesis. Olá, gente, eu sou o Assir de Jerônio Júnior e, infelizmente, o João Ferreira de Almeida não está mais vivo para tirar a sua dúvida de tradução. Olha aí, olha aí. Mas o espírito do João Ferreira de Almeida está entre nós, nas novas traduções. Mas você sabe que o pessoal liga na SPB ou manda carta pedindo para o João Ferreira de Almeida explicar algumas dúvidas de tradução. Eu não creio. É por isso que a gente sempre brinca nele. Não, depois tu conta detalhadamente essa história que agora eu fiquei curioso. A galera mandando cartinha para o João Ferreira de Almeida. Bem, a SPB lançou uma bíblia do próprio João Ferreira de Almeida aí, né? Então, quem sabe, já é um gancho para vocês venderem essa nova bíblia aí. Ó, o João Ferreira de Almeida escreveu aí para você, só adquira aí e tal. Bom, tá. Eu sou o Luiz Henrique Fernandes. Eu sou pesquisador da Universidade de Coimbra. Faço uma pesquisa sobre o João Ferreira de Almeida, sobre a Bíblia Almeida. E posso dizer que, para nós, de língua portuguesa, é um privilégio. Temos uma tradução da Bíblia tão excelente, apesar de muitas revisões, mas nós somos privilegiados, nós, de língua portuguesa, por ter acesso a essa tradução. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui com dois especialistas em João Ferreira de Almeida. Pessoas que amam a história deste tradutor para a língua portuguesa da nossa Bíblia. Ou seja, todos nós cristãos. Eu imagino que, olha, eu ouso dizer que 98% da audiência deste BT Cast usou ou usa uma tradução de João Ferreira de Almeida. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho a história desse tradutor. Tenho certeza que você não conhece muitos detalhes que nós vamos apresentar aqui neste podcast. Vamos falar um pouquinho sobre o tradutor, um pouquinho sobre a tradução e também a Bíblia de Almeida no Brasil. Aliás, não sei se a gente vai dar conta de toda essa pauta, mas ela está aqui, maravilhosamente escrita e planejada pelo nosso amigo Assir, que fez com o maior carinho essa pauta. E o Luiz, que é pesquisador de João Ferreira de Almeida. Enfim, muito obrigado, Luiz, pela tua presença aqui neste podcast. E Assir também, gravando pela primeira vez com a gente aqui. Muito obrigado, pessoal. Aí vocês falam, pô, o prazer é nosso. Valeu, Bibo. É bom estar aqui e compartilhar da história da Bíblia. E mais do que isso, da história da Bíblia no nosso país. Quem conhece a história da Bíblia no Brasil, se encanta pela história, pelos desafios, pelas dificuldades e vê o quanto nós devemos valorizar a nossa tradução de Almeida e a entrada da Bíblia no nosso país. Muito bom. E Luiz, valeu, cara, por ter aceito o convite aí. Eu que agradeço. Pra mim é uma honra. Fico muito feliz de participar. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade. Pelo menos pra mim o tempo vai ser curto. Eu acho que tem muito pra gente falar sobre isso. É verdade. Já adianto que há muita confusão sobre o assunto aí na internet. Eu, às vezes, leio, né, algumas coisas que estão aí em blogs, vejo alguns vídeos no YouTube. E as informações, não que elas estejam muito erradas. Não é nem isso. Mas, muitas vezes, as pessoas não conseguem captar aquilo que nós temos, sabe? E você até mencionou, né, Bibo, que a maior parte das pessoas, sei lá, mais de 90% utiliza a tradução do Almeida. Eu ouso dizer que é 100. Sabe por quê? Mesmo as traduções que não estão ali com o nome de Almeida, a influência do Almeida é marcante. Marcante. Inclusive no mundo católico. Nós temos, por exemplo, no mundo católico a Bíblia... Segura, 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 Luiz. Ó, isso que dá. A gente chama especialista, o cara tem muita informação. Vamos pro recado paroquial e daqui a pouco a gente volta com muita coisa. Não, você vai começar já o bloco falando disso aí, tá bom? Mas antes eu preciso aqui pagar as contas. Não pule os recados paroquiais. E a gente volta daqui a pouco. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte. Atenção, mantenedores, que está vindo por aí um BT Cast M sensacional sobre divórcio. Sim, já gravei o episódio com o Marcelo Berti. Tenho certeza que você vai pirar nesse conteúdo exclusivo para mantenedores. Sim, nós temos podcasts exclusivos para quem apoia financeiramente o BT Cast. Olha só, saiu um sobre o anticristo com o Kenner Terra. Sim, rapaz, o que é aquele episódio sobre o anticristo? Se você é mantenedor e ainda não ouviu, a gente distribuiu ele lá no grupo no Telegram, na lista de distribuição no Telegram. E também mandamos para o e-mail que você tem cadastrado com a gente. E agora já está em fase de edição o BT Cast M sobre divórcio com Marcelo Berti. E está sensacional. Galera, olha só. Se você é mantenedor e não está participando de sorteio de livros, não está por dentro do que a gente vai lançar, não está por dentro de BT Cast M, você tem que fazer parte do nosso grupo no Telegram. Se está com dúvida, manda um e-mail para contato arroba bibotalque.com E olha só, muita gente está com dificuldade com o PagSeguro. Aliás, nós também estamos com dificuldades no PagSeguro. Ele tem dado treta. Não sei, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas agora a gente tem um sisteminha bem legal que te cobra via boleto ou Pix. E é automático. É show de bola esse sisteminha que a gente tem agora. Ele te manda e-mail com antecedência, ele te avisa no dia. Tudo por e-mail, tá bom? É muito legal, é o Cora, se não me falha a memória. Se você quer trocar, você faz aí via Pix e às vezes esquece e tal, ou o PagSeguro tem dado treta, enfim, manda um e-mail para contato arroba bibotalque.com Fala com a Camila que ela te passa as instruções. Muito importante você passar o e-mail corretinho, você olhar também na sua caixa aí de spam, de lixeira, de promoção, porque às vezes a Camila responde e a pessoa não vê e tal, e ah, vocês não respondem. Aí a gente pega, faz uma pesquisa aqui e tal, tal, tal. Ó, verifica aí no dia tal, horário tal, na lixeira. Ah, tá aqui, desculpa. Então, gente, a Camila sempre responde, ela demora até 48 horas para responder, mas ela responde. Então é isso. Se você é mantenedor, entre em contato para regularizar a sua situação. Se você quer ser o mantenedor deste ministério, entre em contato com contato arroba bibotalque.com e torne-se um mantenedor. Bem, sendo um mantenedor, você primeiro tem aquela sensação bacana de saber que está ajudando um ministério que leva boa teologia, uma boa discussão, que leva respeito, que leva um conhecimento bíblico mais amplo, não encaixotado, não preso a uma denominação, a uma única confissão, mas plural, bacana, e que respeita a tradição para mais de 20 mil pessoas. Você ajuda jovens, você ajuda homens, mulheres, pastores, pastoras, líderes a se despertarem cada vez mais para o estudo da palavra de Deus. Este é o principal motivo de você ajudar o Bibotalque, participar dessa missão com a gente. Segundo, você tem conteúdo exclusivo. Terceiro, você tem semanalmente sorteio de livros. Quarto, você tem uma comunidade muito bacana e respeitosa lá no Telegram. Quinto, você consegue garantir o seu lugar nos BTDs, afinal, a gente sempre abre a inscrição primeiro para os mantenedores. Então, venha fazer parte dessa turma sensacional que apoia esse ministério. E se você não consegue nos ajudar de forma recorrente, mas ainda assim quer abençoar o Ministério do Bibotalque, faça a compra na Amazon pelo nosso link. Como assim, Bibo? Sempre que você for comprar na Amazon qualquer coisa, de um Paint a um PlayStation 5, você entra pelo nosso link, que está aqui no banner, bem na home de bibotalque.com, ou o link que está na nossa bio do Instagram, arroba bibotalque. Ou digita aí no seu navegador, bibotalque.com barra Amazon. Entrando por esse link e efetuando a compra, você abençoa demais o nosso ministério, porque a gente ganha um percentualzinho ali, um percentual pequeno, sim, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue pagar as contas. Inclusive, parte do que nós ganhamos com as comissões da Amazon, nós passamos a um projeto muito legal lá em Burkina Faso, o CAF, que trabalha com crianças. Então, você também acaba ajudando essa missão lá na África, do nosso amigo Beto. Inclusive, tem podcast aqui com o Beto, Conheça os Garibus. É muito legal você conhecer essa missão lá na África, de pessoas que eu conheço, pessoas que eu confio, e que fazem um excelente trabalho lá. Então, comprou na Amazon, você abençoa o nosso ministério, tá bom? Lembre-se, lembre-se, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalque. É isso, gente. Simbora conhecer um pouquinho a história desse homem que transformou as nossas vidas. Se você é crente, de certa forma, Deus usou a vida de João Ferreira de Almeida para abençoar a sua vida. Simbora! Tá, ô Luiz, antes dos recados paroquiais, você estava falando aí que tem muita desinformação desencontrada aí sobre o João Ferreira de Almeida e a tradução dele. Vamos começar por esse gancho que você deixou ali no início do episódio e depois a gente volta para a pauta aqui. Mas o BT Cash é assim, a gente começa pelo final, pelo meio, depois volta para o começo. É mais confuso que a série Dark da Netflix. Mas vamos lá. O que você estava falando no início ali do programa? Então, eu estava mencionando que a influência do Almeida é muito marcante e até em traduções que não levam o nome do Almeida. Por exemplo, nós temos em língua portuguesa a Bíblia Figueiredo. Ela não é uma Bíblia tão usada hoje em dia, mas ela é a segunda tradução da Bíblia em língua portuguesa feita por um padre católico. E é uma excelente tradução em termos linguísticos. E eu, fazendo um trabalho comparativo, que é mais do trabalho que eu tenho feito agora na Universidade de Coimbra, consegui perceber que a influência do Almeida sobre esse Figueiredo foi grandiosa. O Figueiredo realmente bebeu daquilo. Então, às vezes a pessoa está lendo a Bíblia Figueiredo, que é uma Bíblia católica, e fala, bom, eu não leio Almeida, eu leio Figueiredo. Na verdade, você está lendo Almeida sem saber, porque ele influenciou tudo. Tem outras, várias outras traduções, tem muita coisa do Almeida que entrou, e inclusive no vocabulário da igreja evangélica, tem vários termos que você vê ali, que é o Almeida introduziu, sabe? E a gente perpetua isso, né? Sem saber. Luiz, aliás, na distribuição da Bíblia no Brasil, quando as sociedades bíblicas começaram a mandar a Bíblia para o Brasil, e houve uma certa rejeição dos católicos por achar que a tradução de Almeida era uma tradução protestante, a estratégia dos primeiros co-portores e missionários aqui no Brasil foi de distribuir junto a Bíblia de Figueiredo com a perspectiva de mostrar que não havia diferença significativa entre as traduções. Então, se mostrava uma Bíblia de Figueiredo, dizia, olha, agora leia aqui essa aqui. Está vendo? É a mesma coisa, vai seguir a mesma linha, a mesma sintonia. E essa foi uma estratégia de penetração da Bíblia no Brasil, que era amplamente católico nessa época. Então, veja que Figueiredo contribuiu muito para a causa da Bíblia também no Brasil e para a tradução de João Ferreira de Almeida. Cara, que legal, que legal. Enfim, João Ferreira de Almeida... Eu acho que posso concordar contigo que 100% das pessoas tiveram ou têm contato com o João Ferreira de Almeida e o trabalho dele. Bem, vamos então para o começo. Quem foi João Ferreira de Almeida? Quero detalhes, quero detalhes desse homem que, cara, enfim, a gente lê a Bíblia hoje muito por conta do trabalho desse cara. Então, me contem aí quem foi João Ferreira de Almeida, quero detalhes. E já digo mais, eu quero que vocês me contem algum podre dele também, porque nós aqui do Bibotalco somos contra, sabe, esses heróis imaculados. A gente gosta de ser igual à Bíblia, a gente gosta de ser igual à Bíblia. A gente conta defeito também dos grandes heróis da fé, porque no fundo o herói mesmo foi só Jesus e crucificaram Jesus, que ressuscitou graças ao bom Deus, ao Espírito Santo e a ele mesmo. Então, assim, mas de resto, irmão, a gente gosta de contar também uns probleminha aí. Então, eu quero que vocês me deem uma biografia, eu quero agora biografia completa, brincadeira, né? Completa não tem como. Mas eu quero, assim, gente, traços bem legais de João Ferreira de Almeida, inclusive alguma coisa, assim, que ele teve que pedir perdão pra Deus. Vamos lá. Isso humaniza, né, também, o personagem, né, gente? Pô, vamos lá. Ah, claro. Mas, Bíblia, é muito interessante que você colocou isso aí. É, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente, que eu vou começar pelo final da história aqui, tá? Depois o Acer vai complementando. Mas é muito interessante que quando o Almeida estava pra morrer, e ele tinha problema de saúde, e no finalzinho da vida dele, ele pediu ao conselho eclesiástico da igreja onde ele estava pra apagar algumas coisas que tinham sido escritas sobre ele, porque ele não queria que tivesse uma memória negativa sobre ele no futuro. Por quê? Porque chamaram ele... O termo holandês, eu não sei, depois eu vou explicar por que foi holandês, mas chamaram ele de cabeça dura. Diziam que ele era muito, assim, teimoso. Então, você tá falando sobre... Olha aí. Mas é interessante. Eu até utilizo um termo pra explicar o caráter dele, que é o termo obstinado. Por que eu falo que ele era obstinado? Porque obstinado é uma palavra que tem uma conotação positiva ou negativa. Negativo é quando o cara é teimoso, ele tá indo pro caminho errado, né? E ele continua. O Almeida, ele era obstinado no sentido positivo. Eu vejo, assim, ele insistia nessa questão da tradução da Bíblia em língua portuguesa e foi até o fim. Ele era... E as pessoas que queriam, de alguma maneira, mexer na tradução dele ou revisar demais, ele não deixava, né? Então, bom, não sei se isso é uma qualidade ou um defeito, mas na época dele ele era visto como, assim, um pouco cabeça dura. Então, sabe o que depende disso, Luiz? Depende de quem trabalhou com ele. Acho que se a gente pudesse falar com essas pessoas, a gente teria um pouco mais... É verdade. É, né? Por exemplo, ah, não mexe no meu trabalho. É, acho que é complicado, né? Tanto que como você mesmo falou no início do episódio, a tradução de Almeida teve várias revisões posteriores, o que é super normal, isso não desqualifica em nada o trabalho dele. E aí, mas vamos lá, então. Quem foi esse cara? Esse cara, ok, já começamos... Já demos aqui a moral, ele era um cara teimoso, obstinado nos dois, né? Obstinado de forma geral, então, né? Enfim. Mas vamos lá, então. Quem foi João Ferreira de Almeida? Brasileiro, português, espanhol, presbiteriano, católico, pentecostal? Quem era esse cara? Então, eu também acho, Luiz, que a gente poderia incluir que ele era um pouco ansioso, porque em algum momento ele manda o texto, ele não aguarda a revisão e quer publicar logo, ele quer dar um jeito, ele era ansioso também. Mas, Bibo, sabe algo que me chama a atenção no João Ferreira de Almeida? É. O processo de conversão dele, ele tem 14 anos de idade, quando ele se converte ao protestantismo. Ele... E aí o Luiz domina muito bem isso, depois pode corrigir ou complementar o que eu vou falar, ele se converte lendo um texto em espanhol, em castelhano, diferenças da cristandade, comparando a fé católica com a fé protestante. Ele se converte e já com 14 anos, ele decide, então, ser um tradutor da Bíblia. O processo de conversão dele está atrelado a essa vocação de tradutor. E, para mim, isso é um grande destaque da biografia, da história desse tradutor da Bíblia, porque, cara, começar uma tradução da Bíblia com 14 anos de idade, entender isso como vocação, é algo realmente diferenciado. Ainda mais que ele era português, alguns falavam que ele era de Lisboa, mas se descobriu, ou se acredita, né, Luiz, que ele era de Torres de Tavares, ali, que é um pequeno vilarejo em Portugal. Eu nem sei onde fica direito. O Luiz, que está lá em Portugal, deve saber bem. Já fui para lá, acho que tem 30 habitantes lá hoje em dia. Já fui. Nossa. Quando ele nasceu, era só ele e os pais, né? Depois ele sofreu, o lugar sofreu a decadência, porque hoje em dia, tem muita coisa assim em Portugal, onde eu moro hoje. Vilarejos abandonados. Abandonados não, é em decadência. Só tem idosos e sei lá. Eu não estou brincando. Eu acho que o vilarejo onde ele nasceu, teoricamente, tem aí, no máximo, umas 50 pessoas aí. Tá, então, peraí. Então, João Ferreira de Almeida nasceu em Portugal, né? Ou em Torres, ou em Lisboa, né? Tem aí essa investigação. Então, ele é um português. E com 14 anos, ele começou essa ideia de traduzir a Bíblia. Mas como assim? Ele já tinha noções de hebraico e grego ou não? Era latim? E a partir de onde que ele começou essa ideia de fazer uma tradução? Isso não ficou claro pra mim. Deixa eu tentar fazer assim. Eu vou apresentar, assim, um quadro geral da vida dele. Só que, assim, é um quadro, assim, algumas coisas teóricas. Tem coisas que a gente não tem certeza. Como ele é uma pessoa do século XVII, muitas coisas desapareceram. Por exemplo, nunca foi identificado a certidão de nascimento dele. Então, é tudo um pouco confuso. Mas eu vou dar uma visão do jeito que as pessoas acreditam hoje, mais ou menos, tá? É que tem esse lance também que muitas pessoas se tornam famosas depois, já há muitos anos e até décadas depois do seu nascimento. Então, não se tinha o interesse de registrar, né? Se os pais soubessem, olha, ele vai ser alguém grande, então vamos registrar. Já manda fazer uma pintura dele aí engatinhando. Olha, aqui ele segurou a primeira caneta, já não tem como, né? Então, muita coisa se perde mesmo e fica na reconstrução histórica e imaginativa. Com certeza. Ainda hoje, tem muita coisa sendo descoberta sobre a vida dele. Mas é mais ou menos assim. Ele nasceu por volta de 1628, 1629. Então, já vai fazer 400 anos ainda nessa década. Não se sabe por que ele perdeu os pais. A documentação diz apenas que pela ausência dos pais, ele foi criado por um tio que era padre, que era clérigo, em Lisboa. Não diz se os pais morreram, se os pais o abandonaram, ninguém sabe muito bem. E essa informação também é um pouco assim, não é muito segura. Mas há um relato da época que diz isso, que ele foi criado em Lisboa por um tio clérigo que talvez tenha ensinado para ele algumas coisas de idiomas, né? Tem essa teoria. Também é uma coisa assim que não se sabe muito bem. Agora sim, o interessante da vida dele que é surpreendente, que aí com 13, 14 anos, ele está no Oriente indo de uma colônia holandesa a outra colônia holandesa, sendo que nessa época Portugal e Holanda estavam em guerra e ninguém sabe como que ele foi parar ali, né? Então a vida dele começa ali, a gente não sabe muito bem por quê. Criado pelo tio, né, velho? Tio é essas coisas aí, tio é a vida louca. Mas eu penso que foi mais ou menos isso. Mandaram ele para uma aventura, porque alguns dizem que ele foi para lá para ser soldado do exército português no Oriente, nas colônias portuguesas. Alguns dizem que ele estava sendo treinado para ser um jesuíta, com 13, 14 anos de idade. Ninguém sabe como. Alguns acham, inclusive, ele passou pela Holanda e da Holanda foi para o Oriente. Outros veem que ele tem ido direto de Portugal para o Oriente. Ninguém sabe. Mas o fato que ele está lá no Oriente, em regiões que hoje pertencem à Indonésia, à Malásia, e nesse momento ele entra em contato com esse livrinho castelhano que o Assir comentou. Talvez já estivesse sendo preparado para ser clérigo. Ninguém sabe muito bem. Mas ali que ele muda de concepção de vida. Ele usa até o termo conversão. Ele diz que os olhos dele foram abertos. E nesse mesmo instante ele já começa a trabalhar em questão de tradução da Bíblia. Isso com 13, 14 anos. E depois ele começa a entrar na igreja reformada holandesa, que é onde ele vivia nas colônias holandesas. E começa a crescer como ministro dessa igreja. Então, primeiro ele é visitador de doentes, que é um cargo bem baixo. Depois ele se torna diácono. Depois ele é ordenado pregador e pastor mesmo, ministro pregador. Faz alguns trabalhos de missão mesmo na Índia, no Sri Lanka. Depois volta para essa colônia holandesa principal, que é Batavia. E ele é um pastor. Ele é um ministro pregador que ao mesmo tempo prega. Prega em português, prega em holandês, prega em francês. Então ele conhece vários idiomas. E passa 50 anos da sua vida trabalhando na igreja, trabalhando na tradução da Bíblia e morre com, sei lá, 63 anos, onde hoje é a capital da Indonésia, Jakarta. Então esse é o quadro da vida de geral. Legal. Ele era então um pregador de uma igreja reformada. Não tinha esse nome presbiteriana ou não? Igreja reformada holandesa. Naquela época é como se fosse assim, não é exatamente uma igreja estatal, mas é a igreja oficial dos Países Baixos, da República dos Países Baixos, da Holanda nessa época. Então ele é uma pessoa importante. Ele é uma pessoa importante na estrutura eclesiástica da igreja reformada holandesa. Então ele não é presbiteriano. Não usa esse termo. Talvez até conhecida. Não sei. A igreja mesmo se chama igreja reformada holandesa. Existe ainda hoje. Existe ainda hoje. Sim. É, o meu amigo ele é de uma igreja reformada na França, que não tem nada a ver com igreja presbiteriana. Inclusive tem até doutrinas diferentes e tal em alguns aspectos, né? Legal, muito bom. Então tá. Em relação à questão do João Ferreira de Almeida e a tradução propriamente dita, né? Ele, nessa época, século XVII a gente tá falando? É isso mesmo. Século XVII. Século XVII. Então o cara já tinha... Como é que era essa questão do material, do grego? Nós já tínhamos aí bons exemplares dos originais, por assim dizer, né? Organizados, Erasmo de Roterdã, já tinha... Como é que era o acesso a material que o João Ferreira de Almeida tinha pra poder fazer essa tradução dele? Como é que isso se dava na prática? Ele começa, Bibo, fazendo uma tradução a partir do castelhano. Que vocês falaram ali, né? É, é. Acredita-se que logo na conversão ele já tem esse início de querer traduzir e começa fazendo essa tradução dessa língua castelana. E depois ele vai ampliando isso e vai mudando. se não me engano é com 16 anos o Luiz pode confirmar isso que ele vai então passar a fazer a sua tradução ou pelo menos revisar aquilo que já tinha feito a partir de um texto em latim do Teodoro de Besa. E aí ele começa então a usar outros recursos e até a partir daí comparar com outras traduções que existiam disponíveis na época uma tradução francesa que é o que a gente poderia chamar hoje da Bíblia de Genebra. a própria depois mais tarde ele vai também tentar aproximar esse texto da tradução holandesa afinal ele estava nesse contexto de um governo holandês e tinha esse controle do governo sobre a tradução então ele tinha que tentar aproximar a tradução dele em português dessa tradução meio que oficial da língua holandesa e é claro ele vai usar o texto de Erasmo de Roterdã na sua segunda edição possivelmente ele usa o texto que nós temos ali na sua segunda edição ainda é um texto incipiente do texto Receptos a gente sabe que esse texto Receptos ele vai sendo acrescido no decorrer e no século XVII ele já chega a um estágio bem maior com outras cópias que foram incluídas mas ele tem essa segunda edição do texto Receptos que vai ajudá-lo quanto ao texto hebraico do Antigo Testamento a gente não tem muita informação de qual é esse texto que ele usou mas em alguns documentos se transparece essa ideia de que sim ele foi para os textos nas línguas originais na própria revisão que ele tinha que realizar e continuou realizando constantemente ele sempre estava olhando para esse texto das línguas originais para deixar o seu texto o melhor possível uma coisa que eu tenho trabalhado agora mesmo na Universidade de Coimbra é justamente sobre as fontes textuais da Bíblia Almeida o que ele usou então é um assunto assim difícil complicado eu tenho tentado solucionar porque assim existem algumas noções mas ninguém até hoje pegou e fez uma análise detalhada das primeiras edições fazendo comparações então é isso que eu tenho tentado fazer agora mas uma coisa que eu tenho eu tenho observado e eu tenho tentado mudar essa mentalidade que existe na internet principalmente é de que o Almeida ele fez uma tradução muito precária ou que ele não tinha acesso a muitas coisas e não é verdade como eu coloquei aí ele era uma pessoa importante da igreja reformada holandesa então ele não era assim qualquer um ele era um ministro pregador que vivia em Batavia que era a capital do império holandês no oriente então ele tá ali num ambiente de acesso a muita coisa sim e era famosa por exportar iogurtes né isso foi uma piada bem ruim foi uma piada bem ruim foi uma piada ruim só pra que na época é o seguinte eu fiz a piada ruim pra interromper o fluxo do Luiz que o Luiz como é Luiz é pesquisador ele vai né mas gente olha só ele tá na Holanda e falava holandês provavelmente mas tem essa é nascido em Portugal e falava o português de Portugal por que que ele sendo um ministro na Holanda vê essa necessidade de produzir uma tradução para o país de origem dele por que que levou ele como eu disse pra você o fato dele estar entre holandeses é um mistério ninguém sabe por que que ele foi parar ali eu até tenho uma teoria depois a gente pode explorar isso mas o fato que ele tá entre holandeses só que ele é um jovem português exato ele fala português ele foi criado e ele tem uma paixão pela língua portuguesa então quando ele entra em contato com a tradução castelhana da bíblia e com esse tratado ele recebe informação de que não existe ainda uma tradução em português então isso é uma coisa que ele diz inclusive ele usa aquele versículo que Jesus fala pra Pedro depois da ressurreição de Jesus ele fala o seguinte quando você se converter fortalece os teus irmãos então ele pega esse versículo pra ele e fala assim a minha missão é fortalecer os meus irmãos é confirmar os meus irmãos então ainda quando ele é criança e jovem ele não sabe holandês ele vai aprendendo holandês depois ele demora aí uns 10 15 anos pra aprender pra dominar o holandês agora o compromisso dele sempre foi com a língua portuguesa e pra oferecer não só pra Portugal pro mundo de língua portuguesa porque nesse momento já tem as colônias a língua portuguesa já tá espalhada pelo mundo então essa é a missão dele então é por isso que mesmo estando entre holandeses o coração dele tá em Portugal e na língua portuguesa até o fim da vida ah e mais uma coisa em Batávia que é a colônia a colônia holandesa onde ele morava ali também falava-se muito português nas ruas e havia ali uma igreja de língua portuguesa porque a língua portuguesa já tava espalhada mas ele não a minha visão é essa ele não tava traduzindo pensando só naquela comunidade ele tava pensando realmente em fazer uma excelente bíblia para o mundo português como um todo é importante lembrar também né Luiz que ele fica eu percebo que ele fica um pouco indignado porque a língua portuguesa é a única língua entre as grandes línguas faladas na Europa que não tem uma tradução da bíblia nessa linguagem própria no vernáculo então essa indignação é que também faz com que ele se motive a traduzir a bíblia para a sua própria língua e eu acho isso fantástico porque ele entende essa necessidade as grandes línguas da Europa já tinham ali as suas traduções um pouco antes logo naquele contexto da reforma protestante né tanto no contexto de Lutero e pós-reforma as traduções vão se multiplicando em diversas línguas mas a língua portuguesa ainda não tem uma tradução completa da bíblia nós temos pequenas porções evangelhos talvez uma carta ou outra de Paulo algumas porções até alguns textos romanceados mas nós não temos uma bíblia completa então essa indignação faz com que ele tome a decisão de querer traduzir a bíblia para a sua própria língua lembrando também que nesse contexto do século XVII do século XVI para o XVII a língua portuguesa é uma língua importante no contexto comercial do mundo então era importante ter uma tradução nessa língua também e concordo plenamente com Luiz não era traduzir a bíblia para um grupinho lá na Batáve era traduzir a bíblia para uma comunidade que falava a língua portuguesa espalhada pelo mundo em diversos lugares porque enquanto a Holanda está tentando conquistar lá também esse contexto oriental ali que envolve hoje a Indonésia partes da Índia Sri Lanka que na época tinham outros nomes a Companhia das Índias Ocidentais está chegando no Brasil nesse mesmo contexto ele nasce em 1629 1630 os holandeses estão invadindo o Nordeste Brasileiro inclusive tendo que traduzir alguns textos em tupi e em português porque não se tinha uma tradução eles usaram também as bíblias aqui em espanhol em castelhano e por isso essa dimensão é global a necessidade é geral de se ter uma bíblia em língua portuguesa e graças a Deus porque ele percebeu essa necessidade e ainda que talvez um pouco tardio ele entendeu essa vocação e foi traduzir a bíblia para a nossa língua caraca muito bom é porque pô 1500 descobrimento do Brasil aí tem a primeira missa então não tinha nada ou seja 100 e poucos anos depois do descobrimento ainda não se tinha uma bíblia traduzida para o português digamos assim caraca então realmente tinha uma necessidade que legal que ele viu esse chamado e edifica os seus irmãos o que mais galera o que mais vamos lá o que mais a gente pode falar da tradução quando a gente fala de Almeida João Ferreira de Almeida eu mesmo não sou assim nossa que legal ô João Ferreira de Almeida quero saber detalhes não é isso para você se interessar por esse assunto você tem que pensar no seguinte como que essa bíblia que está na minha mão chegou a mim você está entendendo a questão não é simplesmente saber detalhes da vida dele é você realmente saber que alguém trabalhou e várias pessoas na verdade porque revisores pessoas que investiram em impressão em missão de distribuição de bíblia mas você entender esse objeto que chegou na sua mão que por mais que nós como cristãos cremos que seja um texto inspirado divinamente ele não caiu do céu ele realmente alguém trabalhou alguém pensou alguém tentou usar termos assim ricos de vocabulário do português para chegar a você e para causar um determinado efeito então é bom pensar assim sabe é palavra de Deus em linguagem humana exato tem um livro tem um livro muito bom e Deus falou na língua dos homens Paulo On Thomas Nelson Brasil olha aí mas ô bíblia deixa eu pedir uma coisa para você você que assim eu vejo que você conhece um pouco do assunto mas assim como eu vejo que tem muita confusão por aí tem alguma coisa na sua opinião e você conhece os seus ouvintes alguma coisa que você acha que não fecha nessa história eu não entendo isso tem alguma coisa que você queria assim compreender porque assim daqui a pouco a gente entra nos detalhes eu vou falar para vocês assim João Ferreira de Almeida é acho que poucas pessoas tem curiosidades de saber quem é o João Ferreira de Almeida tanto que na própria literatura você não vê livros você não tem uma pelo menos eu não conheço uma biografia de João Ferreira de Almeida em português o que eu acho até se a SBB não lançou ainda está marcando o toco aí quem sabe um próximo trabalho porque realmente o pessoal parece que não tem interesse em saber quem foi o João Ferreira de Almeida e eu acho até que esse podcast pode ser até um start para alguma coisa maior que pode vir por aí agora sim a pergunta que até está na pauta que o Acir falou e eu acho que cabe bem Luiz com o que tu acabaste de falar é toda tradução ela é uma tradução a gente não tem acesso aos originais da Bíblia e o que a gente tem são traduções das cópias das cópias das cópias das organizações que graças a Deus as pesquisas recentes têm mostrado que o que a gente tem hoje de cópias é muito próximo do original a própria descoberta dos manuscritos do Mar Morto mostra aí a fidelidade das nossas cópias do Antigo Testamento e a gente não tem por que duvidar das cópias do Novo Testamento inclusive a variedade e a quantidade de cópias que nós temos do Novo Testamento testificam a sua qualidade e originalidade do texto mas o fato é que nós temos cópia da cópia e nós que somos brasileiros nós temos uma tradução e todo o processo de tradução envolve a pessoa do tradutor e aí a pergunta é a teologia reformada do Almeida de alguma forma influenciou provavelmente influenciou e a gente consegue rastrear onde a tradução de Almeida foi influenciada pela sua teologia existe um levantamento e alguns exemplos que a gente poderia dar isso eu vejo da seguinte maneira o João Ferreira de Almeida ele passou 50 anos trabalhando na tradução da vida da tradução da Bíblia e não concluiu o Antigo Testamento ele não concluiu ele morreu faltando os 12 profetas menores e o livro de Daniel e os últimos versículos de Ezequiel ele traduziu o que? 90% do Antigo Testamento ou do Novo Testamento então ele morreu antes e a continuação do trabalho foi feita depois por alguns colegas depois a gente pode ver esses detalhes mas assim ele passou 50 anos então assim uma coisa você fala assim a tradução da Bíblia é uma coisa que é meio complicada não representa muito bem o texto original mas um cara ficar 50 anos tentando fazer uma coisa fiel fiel aos originais é que ele tinha acesso aos idiomas originais então ele realmente fez um trabalho cuidadoso porque se a gente entra nessa coisa de que ah o tradutor é sempre uma tradução não dá pra reproduzir o que que isso acaba gerando nos tradutores? um relaxamento ah já que não dá mesmo então vai qualquer coisa não ele realmente tentou fazer uma coisa assim perfeita na concepção dele ele usa esse termo eu quero fazer uma tradução perfeita lógico que a perfeição você não chega nunca mas você pode ter isso como um objetivo afinal ele era obstinado olha aí era obstinado exato muito bom mas o outro ponto você colocou o que que era mesmo de a fidelidade não no sentido de que a teologia tem alguns católicos importantes que estudaram a tradução do Almeida e eu cito dois um deles é o Antônio Ribeiro dos Santos é uma autoridade portuguesa do século 18, 19 católico mas admirador da tradução do Almeida e o Padre Figueiredo que foi aquele outro que traduziu a Bíblia também pro português e os dois católicos dizem nós não encontramos nessa tradução do Almeida nenhum sabor de calvinismo de protestantismo ou seja a tradução é fiel ao texto e essa questão teológica não transparece católicos dizendo isso e o próprio Ribeiro dos Santos ele disse que tem alguns trechinhos que se você for chato você vai ver calvinismo ali mas não é ele realmente fez uma tradução ele conseguiu afastar lógico que talvez uma ou outra coisa se você quiser ver você consegue mas os católicos que poderiam acusar não fizeram isso falaram esse texto aqui tá realmente eles até criticam a tradução do Almeida eles falam assim o único defeito que tem é que ela é serviu demais aos textos originais ou seja é muito difícil de entender porque ele realmente ele está completamente fiel ao grego ao hebraico a ponto de ser ruim a linguagem não soa português então se católicos que teriam vantagem em criticar a tradução do Almeida não fizeram eu mesmo não consigo encontrar ali também sabor de calvinismo claramente não não vejo nada disso vejo realmente um texto bem feito eu concordo plenamente com você Luiz inclusive nessas críticas muitas vezes que se faz e alguns desses católicos que você comentou eles separam a obra do tradutor eles não gostam do tradutor porque é um católico que se converteu ao protestantismo então uma coisa é o tradutor mas a obra em si eles percebem nela uma obra neutra teologicamente falando como o Luiz falou se você ficar ali nos mínimos detalhes talvez pareça uma coisa ou outra mas não há nenhum ranço de calvinismo alguns dizem isso não há ranço de calvinismo e outro aspecto no século XX a própria igreja católica no Brasil por meio da CNBB vai emitir um parecer ali na década de 60 aproximadamente de aceitar o texto da tradução de Almeida e inclusive permitir que os católicos utilizassem esse texto principalmente por causa da base do texto do Antigo Testamento que as traduções católicas não tinham alcançado tal nível ainda no Brasil então veja há um próprio reconhecimento também dos católicos no Brasil de que o texto de Almeida pode ser lido e utilizado aqui no Rio de Janeiro na PUC do Rio eu sei que existem biblistas católicos que leem estudam o texto de Almeida e reconhecem a importância dele não apenas para a literatura da língua portuguesa mas para a tradução da Bíblia de uma forma geral e como essa tradução ela rompe com as barreiras confeccionais dogmáticas ainda que tenha sido provocada num ambiente de embate entre catolicismo e protestantismo num ambiente em que era a era confessional a gente tem a era confessional logo após a reforma ali 1555 até 1648 a gente tem esse período da era confessional ainda que seja esse período a tradução de Almeida consegue andar com uma boa neutralidade teológica e outra coisa nós falamos no início eu acho que vale a pena repetir é que essa base exegética teológica exegética da nossa leitura e da nossa interpretação da Bíblia no Brasil tem tudo a ver com o texto de Almeida termos teológicos e exegéticos por mais que as outras traduções as mais recentes não tenham ligação com Almeida tem uma base exegética no texto de Almeida regeneração justificação entre outros termos que são utilizados que tem essa base nessa excelente obra do Almeida legal eu já pude perceber então um pouco da recepção da tradução do Almeida posterior durante o tempo de vida dele esses escritos essas traduções dele alcançaram Portugal foi bem recebido no tempo em que ele estava vivo nesse processo de construção de tradução como é que foi a recepção desse texto do Almeida durante o tempo de vida dele durante o tempo de vida dele eu posso dizer que o João Ferreira de Almeida ele morreu bastante insatisfeito bastante decepcionado porque ele disse que com 17 anos ele já tinha concluído uma tradução do Novo Testamento e ele tentava publicar essa tradução e não conseguia não havia interesse não havia financiamento e ele distribuía manuscritos então ele copiava e distribuía para as igrejas ali do Oriente que tinham pessoas de língua portuguesa aí sim ele passou a vida tentando publicar obstinado mesmo agora ô Luiz agora se confirmou ele copiava copiava a mão e distribuía e tentava e tentava e finalmente quando ele conseguiu publicar o Novo Testamento foi a única coisa que ele conseguiu publicar em vida da tradução dele quando chegaram os exemplares aparecendo com erros erros de impressão confesso que não são coisas tão gritantes mas como ele era perfeccionista achou assim inaceitável porque seria motivo de zombaria dos católicos era sério a preocupação a Bíblia é cheia de erro erros de português mesmo erros de faltando uma palavrinha e daí depois ele não conseguiu publicar mais nada veio essa edição com erros ele até tem uma edição que é lindíssima que está aqui na Biblioteca Nacional de Portugal que é anotada a mão corrigida a mão pelo próprio Almeida ou por algum de seus assessores mas está lá com as correções a mão bem bonito e depois que ele morreu começou o processo de publicação mas ele não viu o que ele viu mesmo foi uma tradução a impressão do Novo Testamento com alguns erros depois o processo de publicação demora muito para chegar em Portugal e nos outros países mas agora desculpa abrir mais um parênteses mas é o seguinte vamos a gente está falando da teologia do Almeida eu encontrei um trechinho aqui muito ilustrativo porque o João Ferreira de Almeida a teologia dele é extremamente anti-católica ele realmente é muito agressivo contra a igreja católica a ponto de que os próprios ministros pregadores amigos dele ali da igreja diziam que ele não deveria ser assim ele defendia que era necessário e ele escreveu um poeminha eu vou ler para vocês só para vocês captarem o espírito que está por trás da tradução do Almeida porque assim no texto em si não transparece mas a motivação dele é assim é bem é bem anti-católica não no sentido de agredir os católicos mas principalmente anti-papista vamos colocar assim dá uma olhadinha esse poeminha curtinho é Mafoma é Maomé profeta do Islã olha o que ele diz digam-me que diferença há entre o Papa e Mafoma se em Roma em tanta eminência se introniza-se em Sodoma não há nenhuma e há muita mas parece contradiz não espremei esta fruta sereis então bom juiz nenhuma pois auto prega Roma inteira tudo isto muita pois Mafoma nega e o Papa simula Cristo caraca olha aí captaram isso é o texto almeidiano isso aqui é assim a linguagem do Almeida ele faz umas poesias ele é bem poeta assim sabe e aqui ele está dizendo que entre o Papa e Maomé não tem diferença nenhuma mas também tem muita diferença porque enquanto o Mafoma o Maomé nega Cristo o Papa se coloca no lugar de Cristo como cabeça da igreja então a crítica do Almeida isso transparece não na tradução no texto mas você vê que estudando o que estava por trás da tradução o que ele queria ele queria humilhar esse erro de colocar homens no lugar da Bíblia é essa que é a coisa por isso que ele traduz a Bíblia agora o texto transparece isso? não vejo não vejo no texto mas que se saiba que por trás da tradução tinha uma motivação bastante antipapista ele realmente como muitos protestantes associa o Papa ao anticristo para ele o Papa é o anticristo é um espírito bem reformado isso é herança de Lutero com certeza Lutero devia ser uma inspiração Lutero devia ser uma inspiração com certeza inclusive uma das coisas que ele fala sobre Lutero eu acho uma das coisas mais lindas tem outros escritos do Almeida além da tradução depois a gente pode falar um pouco sobre isso mas ele falando de Lutero porque nessa obra estão perguntando que milagres que os protestantes fizeram que milagres que os reformados fazem porque os católicos tem milagres e os protestantes e o Almeida fala assim que maior milagre pode haver do que um fradizinho como Lutero sem ajuda de ninguém levantando contra ele príncipes reis todo mundo e ele deu tal baque no Papa que ele se estremeceu no trono no Vaticano esse que é o maior milagre dos protestantes é esse fradizinho que não tinha poder nenhum apoiado só na Bíblia sacudiu o mundo daquela época e sacode até hoje porque eu vejo que os católicos ainda hoje tem um ódio em relação ao Lutero a ponto de eles não conseguiriam estudar eles não leem Lutero eles não leem as obras do Lutero porque eles tem um ranço um ódio eu até entendo esse lado mas deveriam estudar então estudar as obras dele fazer uma crítica então o Almeida diz que o grande milagre dos protestantes é esse e ele ainda fala e esse milagre não é igual dos católicos que faz escondidinho onde ninguém vê esse aí foi feito na frente do mundo inteiro todo mundo viu e não tem como negar então ele tem esse ele é bem provocativo ele é bem sarcástico sabe ele é bem provocativo Bibo ainda na tua pergunta quando você pergunta dos textos que se espalharam se chegou a Portugal pra onde foi esse texto o Luiz comentou alguma coisa mas é interessante notar que apenas 108 anos depois do início do processo de tradução ou seja em 1751 a 1753 é que um texto completo foi publicado a Bíblia completa foi publicada ali em dois volumes então veja é muito tempo e aí a gente vai percebendo as dificuldades que o Almeida teve que enfrentar primeiro essa perseguição diante do embate catolicismo protestantismo naquele contexto segundo as dificuldades que ele teve que lidar com o conselho da sua igreja ali da igreja na Batávia que muitas vezes demorava na revisão depois da sua própria ansiedade o governo holandês também que dominava a região então ele foi enfrentando muitas dificuldades que fizeram com que o texto não fosse publicado facilmente nem disponibilizado facilmente em diversos lugares com exceção do que o Luiz comentou de que o próprio Almeida começou a distribuir cópias manuscritas da sua tradução agora tem um fato interessante que do início do século XVIII há uma missão dinamarquesa em Tranquebar na Índia que também lá se falava língua portuguesa e essa missão vai potencializar com que esse texto seja publicado porque parece né Luiz depois você pode confirmar isso parece que os holandeses meio que abandonam o projeto deixam ele meio que guardado ali e apenas a missão dinamarquesa uma missão luterana com o apoio da sociedade da promoção do conhecimento cristão da Inglaterra é que esse texto volta então no cenário e aí se tem a intenção de publicá-lo agora veja em 1712 150 porções do Evangelho de Mateus do texto traduzido por Almeida são encontrados no Brasil uma embarcação que estava indo para essa região ela passou ali por um sequestro alguma coisa assim e era uma máquina tipográfica que estava sendo enviada lá para tranquebar e aí foi nesse meio tempo no Brasil a embarcação passa por aqui e esses evangelhos ficam por aqui então veja em 1712 muito tempo antes do que se imagina da chegada da Bíblia no Brasil que é depois da chegada de Dom João VI da família real já no século XIX bem antes em 1712 nós temos porções do Evangelho de Mateus traduzido por João Ferreira de Almeida no Brasil depois só 100 anos depois que isso vai chegar com mais força aqui mas já é um início de um texto traduzido por Almeida chegando ao nosso país ao nosso contexto antes de chegar nessa história que é muito legal a gente falar da Bíblia no Brasil e acho que dá tempo da gente falar ainda nesse episódio eu queria entender o seguinte beleza o Almeida não viu todo o fruto do seu trabalho faltou ainda Daniel e os profetas menores e ele morreu mas o fato de nós estarmos aqui gravando um podcast e essa Bíblia ser largamente difundida aqui no Brasil mostra que não foi um trabalho esquecido o que acontece depois quais revisões acontecem e como é que o trabalho do Almeida vai ganhando então essa proporção gigante que ganhou hoje porque não foi um trabalho esquecido o Luiz está lá pesquisando João Ferreira de Almeida você tem as traduções do Almeida que até hoje são publicadas no Brasil a gente tem a nova Almeida mas queira ou não é uma tradução que está embasada no trabalho do João Ferreira de Almeida então eu queria que vocês falassem um pouquinho desse ainda em Portugal porque depois ainda que vem para o Brasil e aí quero até entender esse lance de português de Portugal e português do Brasil enfim mas quem deu continuidade a esse legado do Almeida porque o negócio foi lá foi ganhando ou não o trabalho do Almeida vai ganhar espaço só aqui no Brasil e lá em Portugal e outros lugares de língua portuguesa whatever assim como é que a gente desenrola isso aconteceu com a tradução do Almeida uma coisa que para mim me parece uma fatalidade uma coisa ruim e eu acho que era esse o temor do Almeida o que acontece aquela herança que ele deixou manuscritos até a primeira edição aquilo caiu na mão de estrangeiro e qual que era o problema do Almeida e a divulgação sempre passou por estrangeiros o que acontece um estrangeiro um cara que é de língua inglesa ele quer editar aquilo edita mas toma cuidado porque você não conhece a língua portuguesa então você não pode mexer muito só que com a tradução do Almeida mexeram demais consertaram demais revisaram demais não peritos nativos da língua portuguesa estrangeiros então quando que a Bíblia Almeida ela dá um boom que ela realmente se torna um objeto popular isso é só no começo do século XIX a partir de 1809 que a mãe da atual sociedade bíblica do Brasil da sociedade bíblica de Portugal que é a sociedade bíblica britânica estrangeira ela no contexto das guerras napoleônicas como Portugal foi ocupado e teve uma situação política instável esses ingleses começam a divulgar a Bíblia do Almeida em Portugal é a sociedade bíblica britânica é a partir daí que a Bíblia se torna um objeto de larga distribuição tanto que a primeira Bíblia num só volume a primeira Bíblia mesmo assim encadernada é só 1819 que tem essa primeira Bíblia só que são estrangeiros e o estrangeiro pega aquele texto ele não sabe o que fazer a sociedade bíblica britânica até que fez legal fez o seguinte não vamos mexer nada vamos publicar do jeito que está só que daí ficou um português antigo demais e as pessoas não gostaram então o texto do Almeida depois no Brasil que ele foi feito a revista atualizada que daí ficou um português legal pro Brasil especificamente mas o texto ele foi muito abandonado e os estrangeiros que mexeram mexeram mal e se não mexesse nada fica um português muito antigo e fica feio por exemplo questão de acentuação de vírgulas se você for pegar o texto do século XVII, XVIII está tudo errado então o texto do Almeida ele foi meio judiado por isso agora como que divulga mundialmente nos países de língua portuguesa é a sociedade bíblica britânica e estrangeira que é a antecessora da sociedade bíblica do Brasil a mãe vamos colocar assim da sociedade bíblica do Brasil tem 5 mil novos testamentos que são publicados em 1809 bem nesse contexto que o Luiz comenta que a primeira sociedade bíblica britânica e estrangeira publica para atender refugiados portugueses que estão ali na região da Inglaterra e é claro isso vai beneficiar os falantes de língua portuguesa pelo mundo então assim mas deixa eu abrir um parêntese nessa edição de 1809 é aí que está o problema a sociedade bíblica britânica teve uma intenção muito boa de divulgação só que pegou lá a edição de 1712 que era já uma reimpressão da edição de 1681 com os tais erros de impressão então não corrigiram nada pegaram uma coisa é a mesma coisa você pegar um texto hoje do Brasil de 1900 um machado de Assis coisa assim publica sem revisão nenhuma as pessoas vão achar que está mal escrito que está estranho vai estar lá farmácia o PH nas coisas então foi isso que fizeram com o aumento essa edição a motivação é excelente vamos divulgar só que tinha que ter pegado um português de conhecimento do idioma mesmo sabe o escritor sabe um sei lá essa de Queiroz fazer uma revisão ortográfica bonita para publicar não fizeram aquilo também eram estrangeiros não sabiam que estava feio que estava ruim e essa edição tem essa característica eu acho que essa edição ela é excelente porque ela reproduz essa de 1712 só que em termos de ortografia muito desatualizada e isso explica a preferência dos portugueses pela bíblia Figueiredo nessa época porque a do Almeida suava eles diziam os portugueses diziam isso não é português isso aqui não é português e a bíblia Figueiredo ela era atual era mais palatável tinha até um pouquinho do princípio de equivalência dinâmica na tradução de Figueiredo ela fluia mais fácil a tradução de Almeida vai ter uma revisão chamada de revista e emendada em 1840 então já é 30 anos depois mas feita por ingleses aí que é o problema feita por ingleses é também o inglês fica numa situação difícil porque se ele mexe demais ele pode consertar mas ele pode estragar e a questão do Almeida lá com o conselho eclesiástico lá que queriam mexer na tradução dele eram holandeses e ele tinha razão porque tem uma edição do Novo Testamento que é revisada pelos holandeses ela é extremamente fiel ao grego é verdade só que a qualidade do português é assim é indigna do Almeida sabe realmente ficou um negócio feio não dá pra ler aqui a primeira edição brasileira é de 1876 não é isso Luiz 1876 se não me engano é a primeira edição brasileira do texto de Almeida tentando atender essa realidade quem é que fez a gente tem nome de quem é que fez essa adapta é uma adaptação na verdade que se faz para o português do Brasil eu confesso que eu não conheço essa edição especificamente mas o que eu acho importante o Bibo perceber isso também e os ouvintes aí do podcast o português clássico e o português formal ele não é tão diferente do português de Portugal o português de Portugal ele é muito diferente porque no dia a dia na rua os portugueses eu moro em Portugal eles falam umas coisas que é bem diferente agora você pega um texto do século XVII XVIII ou até um texto de jornal aqui de Portugal você vai ler o formal não muda muito então pra você pegar a tradução do Almeida e colocar no Brasil se fizer uma atualização ortográfica não fica incompreensível fica compreensível agora a primeira a primeira vez que fizeram uma revisão é assim que eu conheço com propriedade do texto do Almeida é a revista atualizada da década de 50 que foi com a motivação em 1950 fazer uma tradução pro Brasil e aí tem o pastor que é um perito em língua portuguesa o Assir deve conhecer acho que se chama Gonçalves não lembro agora que é um dos maiores responsáveis pela esse cara aí ele captou o espírito do Almeida ele pegou aquele texto e deixou lindo lindo em termos ortográficos gramaticais que é a revista atualizada da década de 50 a primeira edição e depois também continuou essa tradição de fazer um português correto bonito e pro Brasil esse é o espírito do Almeida e muitas vezes isso não foi respeitado fizeram um português feio eu não vou colocar nomes aqui não vou dizer quais traduções mas tem umas aí que levam o nome do Almeida aquilo tá mal escrito tá feio você lê aquilo não flui e o texto do Almeida não era assim por mais difícil e arcaico que fosse porque é do século XVII é um português muito poético muito camoniano mesmo sabe é um português Luiz de Camões os Lusíadas é uma coisa nobre e essa é a ideia do Almeida sabe então esse reverendo Gonçalves aí esse aí esse eu respeito porque você conseguiu fazer um trabalho excelente são dois né Luiz é ele e o Shell que também era um luterano o Gonçalves era metodista aqui do Rio de Janeiro então mas esse outro aí esse outro ele era o responsável por deixar o texto bem fiel aos originais o responsável pela fidelidade às normas do português em português bonito é esse reverendo Gonçalves inclusive tem uma história que eu li no livro eu nem lembro que livro que foi de um cara que conheceu esse reverendo Gonçalves e disse que algumas pessoas estavam dizendo que tinha erro de português na revisão dele na tradução e teve uma reunião numa sociedade bíblica reuniram os caras e falou que foi um debate que ele humilhou todo mundo mostrou que estava certinho e que aquilo que eles diziam que era erro de português é porque eles não conheciam o português direito caraca bem no espírito do Almeida mesmo olha aí bem o Almeida você pega os textos dele que não são a tradução porque a tradução passou por revisões você pega os textos dele que são de polêmica religiosa é tudo bem escrito tem uma métrica tem uma cadência uma coisa assim que infelizmente na tradução isso não transparece sempre por causa de revisões mal feitas e revisões invasivas mas o Almeida eu sempre vejo assim ele é o homem do português ele é o homem da língua portuguesa não é só do grego e do hebraico que também é mas mais do que isso ele não descuidou do idioma e ficou com a fama de ter um português mal feito por causa das revisões por causa de estrangeiros que mexeram demais no texto dele de forma simples tem algumas edições que vão acontecendo como o Luiz comentou com a participação de ingleses a sociedade bíblica britânica estrangeira está sempre envolvida nesse processo tem essa edição brasileira de 1876 1879 tem uma edição de 1894 agora aquilo que hoje a gente conhece como revista e corrigida a primeira edição é 1898 é uma revisão sugerida pelas igrejas e aí sim quem está por trás desse trabalho ouvindo as igrejas e chamando a igreja para esse processo é a sociedade bíblica britânica estrangeira que já junto com a americana também que as duas realizaram o trabalho no Brasil então vem esse primeiro texto aí sai 1969 uma segunda edição da revista e corrigida que foi amplamente utilizada e aliás até hoje essa edição de 69 ela é utilizada por algumas igrejas congregação cristã no Brasil igreja pentecostal deus e amor usam essa tradução de 1969 e aí entra no contexto do que o Luiz estava falando há necessidade de ter uma tradução do Almeida que tenha relação com o português falado no Brasil e aí então começa esse processo em 1943 quem está por trás as sociedades bíblicas britânica e estrangeira sociedade bíblica americana só que em 1948 é fundada no Brasil a sociedade bíblica do Brasil e aí ela assume esse projeto o novo testamento fica pronto em 52 e ali no finalzinho em 1959 a bíblia completa é publicada agora nessa mesma sintonia eu me confundi nas datas aqui vamos revisar as datas você falou em 1969 antes ali a corrigida a corrigida e o processo de uma atualizada é anterior a corrigida é isso? essa de 69 é uma nova corrigida então tem assim tem a corrigida de 1898 depois tem a atualizada da década de 50 que acho que é 59 e depois tem uma nova corrigida de 1968 eu acho que é isso então a gente tem a gente tem quatro edições da corrigida a primeira 1898 a segunda 1969 a terceira uma revisão ortográfica apenas 1995 e a última em 2009 nós temos quatro edições da revista e corrigida nesse meio tempo quando tem ainda só a primeira corrigida de 1898 é que a igreja brasileira pede nós precisamos de um Almeida que fale o português do Brasil e aí então começa o processo que é há uma discussão é bem legal essa história que é uma discussão o que nós vamos fazer nós vamos revisar a revista e corrigida e adaptá-la e aí a comissão decide não nós vamos criar uma outra tradução com características literárias bem presentes da língua portuguesa falada no Brasil e é por isso que surge então a revista atualizada e o Gonçalves por exemplo ele foi fazer uma leitura na igreja metodista de Vila Isabel esses dias eu estive nessa igreja e é interessante você voltar a um palco histórico como aquele ele faz uma leitura enquanto está ocorrendo o processo de tradução da revista atualizada e ele é um texto que gera uma dúvida na pessoa que está dentro do templo que o texto dizia mais ou menos assim nós tornaremos avós e aí a pessoa pergunta depois então tem que esperar a pessoa se tornar um vovô ou uma vovó e aí o que ele faz para resolver isso é por isso que a tradução revista atualizada tem aquelas características avós outros para tirar o que se chama de desagrados cacofônicos que na tradução de Almeida tinha mais de dois mil desagrados cacofônicos desde então né dentão manda-me já tá isso são desagrados que eu conto ali se deu ali se deu ali se deu o fim de todos os homens ali se viu o fim da humanidade entendeu é muito bom na leitura você não percebe isso mas ouvindo década de 50 60 rádio entrando né e o próprio uso litúrgico há então a necessidade de fazer uma tradução que tenha uma preocupação com a leitura em voz alta e que seja mais adequada ao nosso ambiente brasileiro só para concluir em 1993 há uma revisão da revista atualizada e é claro agora 2017 que deu origem a nova Almeida atualizada cara muito legal essa história muito legal mesmo e poxa o que mais gente tem alguma coisa aí para a gente dar aquela saideira eu acho interessante que o o trabalho do Almeida já faz séculos e você vê que os frutos demoraram para nascer você pega essa revista incorrigida de 1898 a primeira edição eu acho que ela é a primeira vez que tentaram realmente fazer uma atualização ortográfica digna da bíblia toda algumas tentativas houve antes eu acho que uma tentativa de fazer uma atualização digna mesmo um negócio correto uma revista incorrigida mesmo 200 anos depois da morte dele e muitas coisas tem surgido ainda depois dessa revisão brasileira da revista atualizada eu acho que foi um trabalho que realmente entrou no rumo de fazer um negócio assim pega o que tem de bom reconhece que foi feito um trabalho excelente mas adapta para aquilo ficar à altura e à altura da compreensão das pessoas o que eu estou querendo dizer é que há coisas ainda que vão aparecer do Almeida boas e que vão ainda trazer benefício para os de língua portuguesa não terminou esse negócio ainda ou seja o legado dele continua isso é muito legal muito legal mesmo gente conhecemos um pouquinho aqui do Almeida tradutor e esse homem que quis tornar a bíblia conhecida no seu idioma e para ajudar as pessoas a conhecerem mais a Cristo mas vimos que ele foi também um pastor por 50 anos atuou em comunidade local e o Luiz leu um poema do Almeida aqui o Almeida escreveu outras coisas comentários bíblicos a gente tem um Almeida para além do tradutor e divulgador da bíblia sagrada nós temos inclusive eu vou aproveitar o espaço do podcast para fazer uma exatamente uma propaganda mas eu vou lançar uma ideia que eu tenho e quem sabe alguém futuramente queira publicar não sei mas o projeto é as obras teológicas completas do João Ferreira de Almeida eu estou atualizando a ortografia de tudo o demais que ele escreveu além da tradução sim ele escreveu coisas ele escreveu coisas importantes inclusive existe um tratado dele não é exatamente de teologia é um tratado de polêmica religiosa que tem quase 600 páginas eu estou atualizando isso e não acaba nunca é realmente um grande tratado teológico é muito profundo é muito bonito e eu tive posso colocar que foi a sorte de ter descoberto esse livro num arquivo na biblioteca real na Holanda biblioteca em Haia porque era um tratado que estava desconhecido as pessoas não sabiam que aquilo era do Almeida no catálogo estava como a obra de um jesuíta ninguém sabia e eu consultei a obra e percebi que aquilo era do Almeida hoje já é certo que aquilo é de autoria do Almeida e é um tratado fantástico ele produziu realmente alguns escritos não são muitos acho que ele tem três ou quatro escritos teológicos mas esse que eu estou mencionando que se chama diálogo rústico e pastoril é um tratado teológico já da idade madura e é assim uma obra-prima e é importante para entender a tradução dele porque ali você vê exatamente o vocabulário dele ele cita diversos versículos da bíblia então seria uma tradução dele sem revisão como é que seria ali tem isso porque ele não teve essa revisão ferrenha no texto dele então eu tenho esse projeto as obras teológicas completas do João Feira de Almeida não sei se há interesse não sei se há público para isso porque é um texto difícil se vai fazer uma atualização corrigida ou atualizada vai ser a revista corrigida atualizada fiel pronto aí sim aí sim mas assim às vezes as pessoas tem uma ideia de que ele tinha uma teologia meio precária se você ler esse tratado dele você vê que a teologia dele é de uma profundidade de uma compreensão do evangelho não é qualquer coisa bom também não queria fazer propaganda mas essa a bíblia de estudo Almeida com comentários do Almeida que o bíblia de estudo foi eu que organizei os comentários do Almeida eu tirei dessas obras teológicas do Almeida alguns trechos que me parecem exemplares e foram adicionados mais de 100 comentários nessa nova bíblia de estudo Almeida então ali é o que? ali é um aperitivo ali você consegue ter uma noção do pensamento dele mas há mais e a teologia dele é bem assim bem correta sabe? bem bonita poxa que bacana que bacana gente tu falou no fiel ali na brincadeira na tua resposta aí eu lembrei uma pergunta aqui quais traduções hoje no Brasil estão ligadas ao Almeida porque eu conheço a Almeida revista e corrigida revista e atualizada e a nova Almeida atualizada existe alguma outra tradução que talvez não esteja ligada a esse bebê que no fundo a fonte é o Almeida? você falou em fiel não tem uma tradução que rola por aí que não sei o que é fiel tem ó tem Almeida século XXI eu não conheço mas existe ah ela é tipo uma NVI assim ela tentou meio que ser uma parceira da NVI eu vou ser bem sincero eu não tenho familiaridade com várias traduções novas mas eu já ouvi falar Almeida século XXI Almeida contemporânea essa Almeida corrigida e fiel na verdade ela é basicamente o texto da Almeida corrigida não muda muito só que ela emprega religiosamente o texto os receptos para o novo testamento sendo que as edições da sociedade bíblica hoje empregam outros manuscritos que a sociedade bíblica considera que são mais fiéis aos originais tem todo um debate em relação a isso mas a corrigida e fiel é basicamente a corrigida que eles mantém a base textual que o próprio Almeida utilizou também eu entendo a motivação deles cara, muito legal essa bíblia inclusive o Assir me mandou de presente ela é bem bonitinha ótima para dar de presente tem um box assim bem bonitão e ali você tem de fato alguns excertos teológicos interessantes e cara, é muito legal a gente saber que o João Ferreira de Almeida foi também um teólogo isso é muito legal porque traz também essa segurança na tradução e conforme a gente conversou anteriormente eu confesso que eu não veria nenhum problema em ver calvinismo na tradução do João Ferreira de Almeida porque eu penso que isso é inevitável no processo de tradução eu não conheço muito esse universo mas o pouco que eu conheço eu sei que a figura do tradutor está ali presente na tradução e é uma coisa meio que inevitável então eu não veria nenhum problema é claro que a gente vai ter uma indução para uma linha teológica isso pode ser um problema mas aí está o trabalho do pastor do pesquisador que vai aprender a fazer uma exegese aprender a comparar os textos a comparar as traduções e consegue limar aquilo que é por exemplo é igual a Eugene Peterson eu gosto da paráfrase que a Eugene Peterson faz eu nem chamo de tradução já é uma paráfrase não é nem uma equivalência dinâmica é uma paráfrase mesmo e cara você não vai usar a Eugene Peterson no púlpito você vai uma outra passagem ele te ajuda traz uma beleza textual enfim tipo o sermão do monte na tradução da Eugene Peterson eu acho ela maravilhosa mas então eu não vejo o problema porque é um pouco é inevitável e eu tenho amigos que são tradutores e cara eles me falando da dificuldade em traduzir determinados termos do inglês eu estou falando de uma língua viva para o português então assim duas línguas vivas nativa e você tem dificuldades muitas vezes na tradução aí tem que ter todo um estudo do contexto e tal é igual a palavra worship nos textos por exemplo do J.K. Smith deu maior confusão aqui no Brasil porque traduziram como adoração mas não é adoração é culto então cara se hoje você tem essa dificuldade na tradução imagina em textos mais antigos enfim em línguas que não são mais não é que elas não são mais faladas mas o jeito que é falado não é mais aquele então super normal também ter um pouco do tradutor na sua tradução isso é normal mas é interessante que o Antônio Ribeiro dos Santos que é aquele católico que analisou o texto do Almeida ele fala assim não encontrei vestígio de calvinismo talvez aqui olha só que coisa sutil que pra mim não parece calvinismo ele diz assim o Almeida ele traduz aquele trecho da Santa C ele fala assim isto é o meu corpo e não fala este é o meu corpo olha isso aqui é um detalhe tão pequeno que não me parece ele me falou se você for chato você vai ver calvinismo porque a questão da eucaristia a questão da transubstanciação que os católicos acreditam eu não vejo nisso agora tem gente que quiser ver então são coisas muito pequenininhas detalhezinhos e outra coisa interessante que as vezes as pessoas tem a visão de que o Almeida era um calvinista assim estritamente dogmático não é você pega a teologia dele eu leio aquilo pra mim não parece calvinismo não ele até fala de predestinação as vezes a bíblia também fala um pouco mas ele não dá essa ênfase ele não é exatamente esse tipo de calvinista que imagina ele é muito mais aberto tanto que a igreja reformada holandesa desconfiava um pouquinho dele porque a igreja reformada holandesa sim ali era realmente um calvinismo bem assim dogmático e tem que ser assim o Almeida era mais aberto como a própria bíblia eu não vejo a bíblia tão fechadinha assim nessas coisas e ele realmente tinha uma compreensão muito aberta ele era um biblista ele até fala é engraçado que na obra pergunta pra ele você é calvinista ele falou assim eu sou escriturarista da escritura só da escritura ele usa esse termo ele cria palavras é uma pessoa interessante agora é interessante que com as revisões e até mesmo o trabalho das sociedades bíblicas nesses processos de revisão do texto dele você percebe cada vez mais que não há uma tendência teológica por trás do texto e esse é um princípio das traduções das sociedades bíblicas ela deve servir a todas as linhas a todas as igrejas sem deixar transparecer qualquer confissionalidade então eu acho que esse aspecto é importante ser ressaltado que as traduções de Almeida que nós temos hoje disponíveis elas são traduções teologicamente neutras elas não vão puxar para um lado ou para o outro e querendo defender uma linha nem mesmo protestante posso dizer mas ainda mais ela não entra por exemplo é calvinismo é minianismo é pentecostal é histórico não ela consegue atender a todas as igrejas e por isso que você vê que igrejas cristãs com linhas doutrinárias diferentes por exemplo Adventista do Sétimo Dia Igreja Presbiteriana do Brasil Igreja Assembleia de Deus Igreja do Evangelho Quadrangular são igrejas que usaram por exemplo a revista atualizada e que divergem nas suas doutrinas então é um texto que se apresenta neutro realmente e diferentemente às vezes no meio protestante há um meio há meio que um um certo alvoroço com certas traduções católicas né como aquela é a melhor essa é a melhor diferentemente disso algumas traduções católicas trazem esse viés porque as traduções católicas são feitas de fato dentro dessa custódia da igreja da interpretação da bíblia dentro da igreja então veja que nesse sentido num aspecto de tradução da bíblia nós estamos um passo à frente não entrando em questões doutrinárias há uma certa neutralidade que atende a qualquer denominação e qualquer confissão maravilhoso isso é maravilhoso isso é muito legal gente obrigado pelo tempo de vocês aqui por trazerem um pouco mais deste homem desse legado para a igreja brasileira para a igreja de fala portuguesa isso é muito legal muito obrigado mesmo Luiz então se eu entendi você não tem nada publicado ainda mas fica aí então a dica para publicar eu tenho algumas coisas publicadas na verdade é o seguinte a minha tese de doutorado eu tentei publicar em algumas editoras não consegui eu fiz uma versão mais simples e coloquei na Amazon eu não quero fazer propaganda porque eu ainda creio que alguma editora vai olhar aquilo e falar isso aqui merece ser publicado é só dar uma mexidinha só que está na Amazon se você procurar ali João Ferreira de Almeida é a vida a obra e o combate de um tradutor da bíblia aquilo ali é um trabalho assim eu acho que eu não recomendo que ele não está 100% ainda está muito acadêmico eu quero dar uma melhoradinha naquilo para realmente ficar de divulgação então não é propaganda mesmo eu estou realmente querendo dizer que eu tenho isso escrito está ali é uma versão simplificada da minha tese mas eu queria ver isso publicado em formato de livro mais simples porque ali ficou um trabalho legal eu gostei do resultado sabe achei que ficou um trabalho legal precisa só deixar ele um pouquinho mais popular sabe isso é bom eu sou do popular adoro coisas populares para todo mundo ler e entender e a CIR você tem aí um lançamento né mano parabéns pelo teu livro pela AD Santos AD Santos que é o livro que eu esqueci o nome agora eu até estou com ele aqui na minha sessão é está aqui ó palavra de Deus na história a bíblia palavra de Deus na história se propõe o que no teu livro aí Nessa obra eu trato foi minha tese de doutorado adaptado né Luiz a gente tem que adaptar sempre por favor eu começo falando de como as escrituras foram difundidas na história desde o tempo da oralidade onde não havia registro algum e como começa esse processo de escrita e aí Bibo eu vou passando pela história de Israel pelo tempo de Jesus dos apóstolos entro na história dos pais da igreja a idade média a reforma protestante o período posterior à reforma e trato das questões da chegada da bíblia no Brasil eu quero destacar esse aspecto porque quando nós lemos a história da chegada da bíblia no Brasil a gente tem um impacto e vê quantas pessoas lutaram para que hoje o Brasil tivesse esse espaço que ele tem com a bíblia a bíblia é o livro do Brasil é o livro lido, distribuído, traduzido e o Brasil virou uma bênção para o mundo mandando bíblias para o mundo todo porque há 200 anos esse processo começou no Brasil e foi um processo desafiador de perseguição difícil mas missionários, co-portores andaram pelo país distribuindo a bíblia então eu vou contando essa história falo um pouquinho de tradução falo um pouco do João Ferreira de Almeida pouca coisa falo do cânon enfim eu discorro sobre vários aspectos que convergem para esse tema central da bíblia como palavra de Deus na história esse é meu último livro e eu espero que seja a bênção aí legal o link está aqui na descrição desse podcast também o do Luiz eu não vou colocar porque ele vai refinar e aí quem sabe alguém publica aí uma SBB uma AD Santos enfim vamos conversar Luiz vamos conversar que de repente rola alguma coisa aí seria ótimo meus amigos obrigado então pela presença de vocês aqui a gente volta aí você ouvinte obrigado por ter ouvido até aqui esse podcast espero que tenha agregado e vai lá dá um abracinho na sua na sua João Ferreira de Almeida aquela bíblia que faz tempo que você não abre ela vai lá quem sabe você dá uma olhadinha aprecie o texto agora você conhece um pouco da história do homem que está por trás dessa tradução você pode apreciar um pouquinho mais aquele português que às vezes você acha meio difícil e tal mas vai lá já viu a Nova Almeida eu curti a Nova Almeida parabéns aí pela Nova Almeida tenho usado ela também e é isso voltamos a semana que vem se Deus quiser e assim permitir fiquem todos a paz o Senhor Jesus este podcast foi editado por Bibotalque Produções